No mercado de trabalho, a gente vê mulheres mais instruídas, mas ainda com remuneração bem menor que a dos homens. Essa é uma constatação do IBGE. E a reportagem que a gente vai ver agora é da Narayana Borges. Cristina é uma das poucas mulheres a integrar um conselho administrativo numa empresa aqui no Brasil. Formada em engenharia mecânica, enfrentou muitos desafios. A maioria, pelo simples fato de ser mulher. Você acaba se masculinizando para você estar sendo aceita e respeitada naquele ambiente. E isso é uma agressão, na verdade. Aos 62 anos, a Cristina luta para que, assim como ela, outras mulheres tenham espaço e voz nas empresas. Segundo o IBGE, a taxa de mulheres que ocupam cargos de gerência não chega a 40%. E mesmo mais instruídas, recebem 77,7% do rendimento dos homens. Enquanto eles ganham, em média, R$ 2.500, elas recebem pouco mais de R$ 1.980. Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto são de 2019. E só reforçam o tamanho da desigualdade ainda existente entre homens e mulheres em todo o país. No mercado de trabalho, a taxa de participação dos homens passa dos 70%. Já das mulheres, fica em torno de 54,5%. Elas ainda dedicam quase duas vezes mais tempo que os homens nos cuidados e afazeres domésticos. E nesse quesito, a maior desigualdade se encontra no Nordeste. Márcia mora na periferia do Recife com as duas filhas e a mãe. Há um ano, ela deixou de lado os bicos, como faxineira e até segurança, e conquistou o primeiro emprego com carteira assinada, se tornando independente financeiramente aos 52 anos. A minha preocupação é essa, de eu envelhecer e não chegar na carteira assinada, né? Mesmo quando ela trabalhava, ela entregava o dinheiro na mão do meu pai. Ela não tinha, a gente não tinha aquilo da mulher que tem autonomia de pagar as contas, de tomar a frente. Agora minha mãe tem. Com o primeiro salário, Márcia comprou uma caixa d'água e instalou um chuveiro em casa. Sonho antigo da família que, assim como os vizinhos, não conta com muitos recursos. O próximo passo agora é fazer uma faculdade, assistência social. Parabéns a todas as mulheres que estão em luta nesse grande 8 de março. Como vocês viram nesse vídeo, temos muito o que fazer ainda no Brasil em matéria de igualdade entre homens e mulheres. Não só no ambiente de trabalho, mas também ocupando mais espaços no poder judiciário, ocupando espaços no poder legislativo. Enfim, as mulheres precisam ocupar todos os espaços de poder da sociedade brasileira. Parabéns por esse dia e vamos à luta para que a gente possa ter mais conquistas para as mulheres no Brasil.